Galera, esse vídeo é um complemento do vídeo que nós postamos recentemente sobre o final verdadeiro de Black Mythic Kong. Há pouco tempo, nós postamos esse vídeo que você está vendo aqui, onde eu explico passo a passo, mastigadinho, pra não errar o final verdadeiro do jogo com direito à luta secreta, nova arma, relíquia, transformação nova, um monte de coisa legal, que aliás, caso você não tenha visto, fica o convite, eu vou deixar no comentário fixado o link pra você espiar. Acontece que naquele vídeo ficou faltando uma informação interessante. Ela não é essencial, mas certamente agregaria o conteúdo, e ao perceber isso, graças aos comentários que vocês colocaram, resolvi fazer esse complemento rápido a respeito pra termos tudo registrado no canal, e assim continuarmos a entregar a vocês, sempre que possível, a melhor cobertura do game no Brasil. Aliás, caso já tenha feito esse procedimento que eu vou citar aqui, comenta no vídeo pra nos ajudar, e se você ainda não fez, comente alguma coisa também, porque isso engaja, tá? Que tal digitar, sei lá, macaco careca? Só pra eu saber que você assistiu o conteúdo prestando atenção, né? E ajuda, sim, a engajar o nosso vídeo. Comenta lá, que eu vou responder todo mundo que digitar. Por fim, deixa aquele like, e se possível, o Hypar também, pra ajudar o trabalho. Fazendo isso, o YouTube vai levar o nosso vídeo pra mais pessoas que têm interesse no assunto, mas não conhecem o que a gente faz aqui. Um ato talvez simples pra você, mas de enorme relevância pra mim. Valeu demais, galera. Bom, eu vou abordar sobre o final do jogo nesse vídeo, então meio que pode significar spoilers pra quem não zerou ainda. Se você não se importa com isso, tá tranquilo, a gente segue. Mas caso sim, eu vou contar 5 segundos pra que você possa deixar o vídeo sair fora, sem ter sua experiência comprometida, certo? Galera, é o seguinte, o assunto de hoje está relacionado a dois procedimentos específicos, né? Que você pode fazer logo na primeira jogatina, se seguir os passos que eu vou falar aqui. Existem dois finais no jogo, o final ruim e o final verdadeiro. No final ruim, ficamos ali com a coroa limitadora do Wukong, e vemos ali no término uma cinemática do nosso herói ainda trancado na pedra. Se fizermos o final que eu mostrei naquele vídeo que eu comentei no início, o final verdadeiro, não colocamos a coroa, ficando assim livre das limitações que outrora ferraram com o Wukong. Na sequência, nós vemos uma cinemática extra que só esse final concede, e beleza, tá tranquilo, esse é o final legalzinho, né? O que muita gente não tá ligado, e nem eu estava quando eu joguei pela primeira vez, é que dá pra ver, pegar esses dois finais de uma só vez, na primeira jogatina, sem que você tenha que começar tudo de novo no NG+, jogar o game inteirinho, né? Só pra isso, entendeu? Ó, se liga, na primeira jogatina, faça tudo pro final ruim, normal, né? Vá até o final do Ato 6 e realmente enfrente ali de primeira o boss final, ok? Fecha o jogo, veja o final ruim em que o predestinado fica com a coroa sendo limitado dali pra frente, os créditos vão subir e tá tranquilo. Ao término dos créditos, o jogo vai explicar que existe uma nova opção liberada pra você, de nome Entrar em um Novo Ciclo. Se você clicar aqui, automaticamente você estará dando início ao NG+, vai começar tudo de novo com os itens que você já tem, aquele procedimento de NG+, que a gente já conhece, né? Galera, não clique aqui ainda, não escolha essa opção ainda, tá? Escolha a opção Continuar Jornada. Quando você fizer isso, o jogo vai te colocar novamente pro final do Ato 6, onde você precisa decidir se toca ou não na pedra onde o Wukong está preso. Nesse momento, você aí sim tem toda a liberdade de fazer o que ainda ficou pendente. Neste caso, né? No exemplo que eu quero dar nesse vídeo aqui, basicamente você vai agora sim fazer o final verdadeiro, que é finalizar cada missão especial secreta, desde o Ato 1 ao 5, enfrentar então, no grande pagode, o boss mais infame do jogo, o Erlang, né? E ao terminar essa luta, aí sim, você volta pra pedra do Wukong, toca nela e agora você vai trigar, você vai liberar ao enfrentar o último boss, o final verdadeiro. Lembrando que toda a questão pra liberar esse final verdadeiro, caso você tenha dúvida, tá no comentário fixado aqui no nosso vídeo de ontem, beleza? A essa altura do campeonato, quem já zerou o game várias vezes, certamente já tá ligado nessa parada aqui, já fez e já viu os dois finais de uma vez só, mas eu sei que muita gente ainda não fechou o jogo pela primeira vez e eu não tenho dúvidas que vai preferir ver os dois finais logo de cara, não é verdade? Então meio que esse vídeo fica como um complemento do vídeo anterior e espero que ajude. Aproveitando que estamos aqui falando sobre o final do jogo, eu realmente poderia até fazer um vídeo separado sobre o que eu vou falar agora, mas eu acho que cabe aqui. Ontem, nesse vídeo do final verdadeiro, um maninho deixou ali um comentário muito legal e que eu não tinha pensado nisso ainda. Achei tão bacana a teoria dele que vale compartilhar com vocês pra saber o que vocês pensam. Eu achei animal, mas se tiver algum furo, vocês que conhecem mais da mitologia da Jornada Oeste, comentem aqui pra tentarmos alinhar isso melhor, tá? Essa teoria dele se dá ao final do jogo e o que acontece com o predestinado no final verdadeiro. Ou seja, nos tornamos ou não nos tornamos a partir dali o Wukong? Segundo ele, ao fazermos o final verdadeiro, né, a gente vê ali inclusive algumas bolas de energia entrando, né, adentrando ali no predestinado e tal. Aí eu pergunto pra vocês, aquilo seria as memórias do Wukong? Bom, depois disso, ele não fica com a coroa que antes estava no Wukong, porque provavelmente o seu plano desde o início foi se libertar dessa coroa, o plano do Wukong. Ninguém teria poderes pra libertar o Wukong daquilo, nem ele mesmo, mas em um plano muito bem bolado desde o início, sua ideia era fazer com que o predestinado recuperasse seus pertences, suas memórias, pra que de alguma forma ele continuasse a viver através dele, a partir dali. Embora em outro corpo, mas com a mente completamente restaurada, substituída pela sua. Se for isso, nós podemos dizer que agora nós temos o Wukong de volta? Esse era o plano do macaco desde o início, já que em vários momentos, né, até vemos o próprio Bungie se espantar comentando sobre um suposto plano do Wukong, enquanto recuperamos os seus pertences no Atos 6. Será, cara? Será que a ideia era essa mesmo? Se isso ficou muito claro e só eu não percebi, me desculpem, tá, galera? Me desculpem, tá, se todo mundo já sabe disso, se é isso mesmo e tal, me desculpa, mas eu achei muito louco na hora, eu não percebi nada disso, né? Será que todo o jogo, né, é na verdade um plano do Wukong, não pra literalmente sair da pedra, mas sim pra recuperar suas memórias e, a partir disso, continuar vivendo no corpo de outra pessoa, de outro macaco, né, do predestinado? Nossa, cara, se for isso, puta explosão de cabeça pra mim, tá ligado? Achei muito legal, eu fiquei com isso pensando ontem, depois que eu li, e de fato, né, nós temos agora as habilidades dele, a armadura, o bastão, e mais, não temos mais a limitação da coroa. Eita, mano, que da hora! Mais uma vez, muito obrigado ao maninho que jogou isso nos comentários do último vídeo, tá? Isso me colocou pra pensar e eu acho que, de fato, seria o final mais incrível de todos, ou seja, no NG+, agora, nós temos o Wukong de verdade, né? Eu tô muito ansioso pra ver o que as DLCs vão nos revelar, né, se elas vão colocar coisas que vão complementar essa história que nós vivenciamos ou se serão coisas diferenciadas, né? De qualquer forma, agregando ao conto, não sei, mas eu tô muito ansioso pra saber. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de comentar, agradeço de coração por ter ficado até agora, vocês são lindos de morrer, obrigado, viu? Até a próxima, beijão no coração, é nóis, valeu! Tchau, tchau!